Oi galerinha, nós estamos aqui numa piscina de sacos É uma piscina de criança, olha o Fabinho filhote que eu estou montado Ele está com esquina, olha Bota a câmera aqui para eles verem Ali olha, temos o outro saco filhote O meu era vermelho, o meu era amarelo Não joga água em mim, Lorena Então tem vários brinquedos, eu vou em um por um Tem a mamãe papo ali, olha Eu vou escorregar na língua dela Eu vou lá Agora eu vou brinquedo para brinquedo Agora nós vamos brinquedo para brinquedo Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou